Bom, eu costumo dizer que a nossa história, ela não foi reescrita, mas ela foi reinterpretada. Então, o fato normalmente está explícito a todos. O que muda é só o que as pessoas falam e escrevem a respeito de determinados fatos. Como, por exemplo, ossos dos dinossauros são encontrados, enfim. Tem gente que vai pegar esses ossos e interpretar de uma forma. Ah não, milhões de anos atrás, meteoro, blá blá blá. Então, eles falam, olha, aparentemente milhares de anos atrás e morreram afogados em um dilúvio. Então, cada um tem aí uma forma de interpretar. E eu não penso que a história foi reescrita, ela só foi reinterpretada. Porém, porém, até esse momento. Recentemente, a gente está começando a ver, agora, até clássicos da literatura sendo adaptados ao politicamente correto. E eu vou mostrar isso para vocês. Aí sim, estamos reescrevendo a história. Mas vamos comentar a respeito disso? Seja bem-vindo aí ao canal Fim dos Dias. Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você. Enfim, deixa um like também, assim você me ajuda bastante. O segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas, caso você queira conhecê-lo. Então, é esse segundo link aí. Ele não cobra uma licença de uso. Você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Então, caso você queira conhecê-lo, eu acredito que você vai gostar bastante. Até porque se você não ganha dinheiro, você não paga nada. Então, dito isso, então vamos aqui. Vou compartilhar uma matéria aqui que saiu na revista Oeste. Olha só. E aqui fala a respeito de obras sendo reescritas para se adaptarem ao novo padrão do mundo. Se adaptarem aí às questões da lacração, se adaptarem ao politicamente correto. Então, as icônicas obras do escritor britânico Ronald Dow, 1916-1990, que inspiraram adaptações para o cinema, não escapam da patrulha do politicamente correto. Segundo o jornal The Telegraph, a editora Penguin está cortando desses livros, considerados clássicos da literatura infantil, termos supostamente ofensivos relativos a peso, saúde mental, violência, gênero e raça, em obras como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda, ambos com versões cinematográficas. No primeiro, escrito em 1964, a expressão enormemente gordo relativa ao personagem Augustus será substituída por enorme. Segundo o jornal britânico, e o Ompa Lumpas, isso segundo o jornal britânico, os Ompa Lumpas passaram de homens pequenos para pessoas pequenas. Sacanagem isso daqui, né? O cara não pode ser homem, não? E a pessoa também não pode ser gorda? Gente, qual o problema? Qual o problema de ser gordo? Não é vergonha, não. Em Matilda, 1988, a descrição Miss Tankbull vai de fêmea mais formidável para mulher mais formidável. O Fantástico Senhor Raposo, de 1970, que teve uma versão para o cinema no formato de animação em 2009, também teve alteração. Bunce, o pequeno anão barrigudo, torna-se apenas Bunce. Além disso, todas as edições publicadas em 2021 e 2022 terão a palavra gordo eliminada. A mudança afeta os livros O Crocodilo Enorme, de 1978, James e o Pessego Gigante, de 1961, Os Pestes, de 1980, As Bruxas, de 1983, A Palavra Feio também foi cortada. Gente, que absurdo! Então, assim, agora, você não pode falar feio. E como que você vai especificar uma pessoa desprovida de beleza? Desprovida do padrão de beleza que você acredita ser o ideal? Pô, você pode falar que uma pessoa é bonita, mas você não pode falar que ela é feia. Ah não, todos são bonitos. Não, eu acredito que tem gente que não é bonita. E qual é o problema? Não tem problema uma pessoa ser fora dos meus padrões, porque ao mesmo tempo, o meu padrão pode ser diferente do padrão da outra pessoa. A pessoa chega, olha e fala, não, ah, eu acho essa pessoa feia, mas eu acho a pessoa bonita. E daí? Qual o problema? Então você está medíocrizando as crianças e trará adultos cada vez mais medíocres. E aliás, esses dias fiz aí alguns comentários a respeito do conteúdo do Felipe Neto, né? Eu falei assim, olha, ele produz conteúdo para criança. O que acontece é que, como tem muitos adultos infantilizados, o pessoal acaba acompanhando também. Tem adulto que vai lá e acompanha. Daí veio o cara lá comentando, né? Não, eu sou adulto e acompanho o conteúdo do Felipe Neto, sim. E tem muitos outros adultos que também acompanham. Ué, mas eu justamente falei isso. Que tem muitos adultos que acompanham. E eu chamei esses adultos de adultos infantilizados. Só isso. Pra mim, são pessoas infantilizadas. Pessoas que não amadureceram. Eu não vejo problema grande de uma pessoa acompanhar o conteúdo de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a nossa sociedade está cada vez mais infantil. está cada vez mais desprovida de amadurecimento. É isso. Daí o cara ainda se entregou. Só um adulto infantilizado também. Um dos primeiros a condenar a edição das obras de Dow foi o escritor Salman Hood. Um dos autores mais influentes da atualidade. Ele publicou um tweet para criticar a editora. Hold Down não era nenhum anjo. Mas isso é uma censura absurda. A Puffin Books e o Spolio Dow deveria se envergonhar. O comediante David Battle postou uma captura de tela de uma das mudanças e uma das mensagens de Os Pestes. Embora a versão publicada em 2021 diga você pode ter um nariz torto, uma boca torta, um queixo duplo e dentes salientes. A nova edição remove referência a um queixo duplo. Qual o problema de ter um queixo duplo? Aquele queixo que parece uma bundinha que tem assim... que seria uma referência à gordura do personagem. Ué, mas... tem gente que é tão gordo que infelizmente tem isso, né? É só uma constatação da realidade. O problema com a expulsão de Dow é que ela não tem consciência lógica. Aqui, o queixo duplo foi cortado presumivelmente para evitar a vergonha da gordura. E não é vergonha ser gordo, caramba. É uma condição da pessoa. A pessoa tem alguma disfunção que ela come mais do que ela precisa. É isso. Eu também tenho compulsão alimentar. A diferença é que eu faço um monte de exercício físico para compensar isso. mas o nariz torto ou a vergonha dos dentes tortos. Depois de iniciar esse caminho você pode acabar com a página em branco. É verdade. É verdade. Daqui a pouco não sobra mais nada. Só vai ter... Pô. Então os caras querem... E isso que eu achei engraçado, né? Os caras... Muitas vezes, os pessoal da lacração são só a favor. São abortistas. São... É... Acham bonito escarnecer. De Deus ou da fé de alguém. Acham lindo e maravilhoso. Quando você... É... Luta por ideais diferentes das ideias deles. Mas quando uma pessoa faz só uma constatação da realidade eles querem mudar isso também. Querem excluir tudo aquilo que eles consideram como palavras feias da realidade. Sendo que eles propagam a promiscuidade. Sendo que eles propagam tantas coisas absurdas. A nossa sociedade está doente. Eu digo, já... Eu falo sempre isso. Daí o pessoal fala Nossa, mas você está repetindo isso de novo? É porque é verdade. Eu fico absurdado com isso daí. A nossa sociedade está cada vez mais doente e esses aí são sintomas. Só que as pessoas não percebem. Porque as pessoas também estão doentes. Contaminadas aí por essa lacração. Por essa... Fala do politicamente correto. Bom, então é isso pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.